Se não der like é gado, se me xingar você é boi, aqui é o 10.022 que não deixa pra depois e vai comer feijão com arroz Vivendo longe de qualquer vestígio de negatividade, eu quero o corpo nu daquela divindade E aí galera, salve, salve 10.022 na voz, já vai se inscrevendo no canal, deixa seu like pra fortalecer galera Porra, tô com uma meta aí cara, de porra, 5 mil inscritos até o fim do ano, será que a gente consegue? Não sei né, tamo junto Galera, passando aqui pra combater a triste notícia que o Orochi foi preso Sábado, teve show dele aqui na cidade, aqui em Arauama, região dos lagos, tá ligado? Provavelmente ele foi preso depois desse aí do show e foi encaminhado até a delegacia de São Pedro da Aldeia Cidade vizinha aqui também, aqui pertinho E galera, motivo da prisão dele, por desacato policial e porte de drogas galera Pô, bagulho chato, mas acontece né, e tem uma boa notícia, já foi solto, os advogados já resolveram e é isso aí E agora meu parceiro, agora o cara pode falar que é rap, agora o cara pode falar que é gangster Porque mano, todo rap que se presa, tá ligado? Já foi preso Tamo junto MC Orochi, se não gostou de sentar no poste O cara andar com droga, tá ligado? É o cara pedir pra ser preso Então tamo junto galera, se inscreva no canal, deixa seu like E eu vou colocar aqui também a reportagem pra vocês verem, tamo junto, é nóis Fazer, ficar com falta de respeito né, com os policiais E também ele informou que ia ficar atrasado, ia chegar atrasado para o show que ele tinha Por conta aí dessa situação, a polícia encaminhou ele para a delegacia de São Pedro da Aldeia Ele foi autuado por desacato e o motorista do veículo foi levado pra prestar esclarecimentos como testemunha Durante todo o dia de ontem, a nossa produção tentou falar com o rapper, mas ele não possui o número de telefone disponível E ele também não nos respondeu pelas redes sociais Orochi tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais E algumas fotos do músico chegam a ter mais de mil curtidas Tá bom, obrigado por você pelas informações Tá bom, obrigado por você